Olá, meus amigos! Olá, meu Deus! Olá, meu Deus! Em vídeo de hoje, vocês vão ver um tema interessante que vocês podem ver. Vocês podem ajudar vocês a ouvir uma entrevista. Se inscreva no canal e ative o sininho para vocês. Se inscreva no canal e ative o sininho para vocês. Se inscreva no canal e ative o sininho para vocês. Em vídeo de hoje, vocês vão ver vocês. Em vídeo de hoje, vocês vão perguntar sobre os vídeos. Mas, normalmente, vocês vão ver o sininho para o sininho para perguntar sobre isso. Então, dê-me sobre vocês ou te apresentar sobre minhas sugestões. E se inscreva no canal e ative o sininho para vocês. Se inscreva no canal e ative o sininho para vocês. E ative o sininho para vocês para ver os vídeos. Para as notificações, vocês vão ver o sininho para vocês. para estudar o nosso serviço voluntário para aplicar. Também assiste a todos os vídeos. Nós oferecemos um vídeo para ajudar a fazer o nosso serviço. O nosso serviço e o nosso serviço. A entrevista é uma conversa entre face-to-face ou uma discussão com o nosso grupo. É uma entrevista. O objetivo de uma entrevista é que o nosso grupo tem potencial e capacidade a sua estrada Johnды. O nosso serviço se puder nos ajudarmos para identificar. O último domingo entre face-to-face ou um serviço muitoある ok? Eu-O, emきます-versal. O único serviço é que o nosso objetivo é competitivo, ok? Se a entrevista é que a entrevista tem que aprofundar um objetivo na defineção. Hane-san Itaho Tuhatene. Iha interviu. Normalmente é uma russa perguntas hoje, ok? Mas pergunta se você vê, mas é uma sempre russa. Não pergunta se você vê que é importante ler, mas é tell me about yourself ou introduz-te a boa ideia. Haudiam, pergunta se você é importante também. Pergunta se você é uma cara atuhatene itene detalhe, a qualificação, itene experiência, itene paixão para o serviço, mas é uma atu oferecer para Ita. Ou, o serviço, mas é uma loka relavaga para Ita atu serviço. Tambane, mas vai hira Ita tu responde perguntas pela qualificação, itene paixão, itene experiência, Ita e Ita. responde e da resposta nessa colheia quando vai e tenha personal information e tenha nada e tenha família e tal se deve mais bem e mania objetivo vai ir em uma custa pergunta se da lei é uma cara a tua atene e tenha experiência e tenha qualificação e tenha paixão para serviço deve marcar em uma só qualificação importante também é uma cara a tua atene e tenha exigment e já long term goals no short term goals ou ia tempo barato no ia tempo nao e ia long term goals na casa de san ea nível escolenia nessa licenciatura mestrado ou remata de escola secundária no short term goals nao e marcar a tua atene e teneia durante ita hava nessa formação no curso formal sida ok também é macaco vai ir em uma busca pergunta se da lei a nice and tell me about yourself ita hatam quando a bar e teneia qualificação sirene tamba e maha cara a tua atene qualificação tamba vai ir a em uma lo que a vaga em uma barata maka aplica ok da la ruma ita bota remata de escola secundária hau licenciatura no colega da fale mestrado antaon e maha cara a tua atene e tenei se for hau remata de escola secundária ou hau licenciatura de basti nihili maka e ma neve maka mestrado tamba né maka qualificação importante odi hatam ia perguntas idane tu ir mai maka e teneia peixe ou e teneia paixão ba serviço ok hau lião paixão importante tamba e maha cara a tua atene e teneia comitmento no e teneia hacarak ne hanusa ok por exemplo a ema lo que é vaga quando a bar a reeducação nia no e teneia paixão maka atu hanuri ok se for ema lo que é quando a bar engenheiro ou belé mocha nessa bolsa estudo e maloca quando a bar a engenheiro e teneia paixão maka atu resolve problema a anantã vaira e teneia paixão maka hanessa por exemplo hau hanessa ime idanebe que iria paixão no hau belé contribui lihusi hanuri lihusi hanuri estudante e teneia paixão e teneia paixão maka atu resolve problema nebe batira nem most importante roto vangira e teneia paixão e teneia paixão what is your patient antes a teneia paixão acara passado ik dê e aben д importante tamba e maha cara atu hatene itania profissionalismo neve maka ita halo ihia tempo liba ou itania passado neve maka ita serviço bar tamba e maha cara atu buka emandate profissional atune nevele contribui ba sirania companhia ou serviço neve maka sira oposição neve maka sira precisaba ok haufo exemplo hanessa hau hau aplaibar ara educação neve por exemplo anta antao hau tenki colher a unha esperiencia neve maka iha ligação baara educação neve por exemplo a ben hau hanorintinandrua iha colégio paulo sexto no hau hau formação hanessa ensinamento de lingua iha curso senai ente hanessa assistente antao idane maka esperiencia idane maka e ma precisa fusi ita hanessa esperiencia ok ita kulia boat nebe maka ita haloona nebe maka relaciona oposição nebe maka e ma precisa ok o exemplo da selva maga ita aplica ba ara educação união ita labela colher a fader hau ter formação carpinteiro hau ter formação de pedreiro ita labela colher a falecer né tambai idane la iha relação ba ara educação ok pontos tolune be maka hau menciona idane pontos idane be que importante tbz rodi ratan ba pergunta sidane be maka e ma suita tell me about yourself kakimi a opinião selo que me bela comenta antes a turma ta vidro janai hau akar formos exemplo refere barranian manira iha interviu tamba colega balu haure nonton netanceneda numa ladon comprande tamba folga dicas por exemplo hau apelai vaga a ea área educação união hanessam apu hanori ou docente ou sai docenteneda por exemplo hau tam interviu alturas nem mau soltel me about yourself ou introduzitabotnia amai eo antao primeiro hanessam vai ban e tenia naram hau nenaram zinam zia sarmento hau remata na escola secundária ea colégio paulo sexto no rau gradua ea universidade eduardo murlani ea área organização e gestão da educação no rau mos arremata rodeoformação e da conabá ensinamento de língua ea senai ente roduração tinando né o foi exemplo de tal nunca foi de forma santa né o foi exemplo de cantal e da idaho colia né faz faz parte e real qualificação né ok antao vai ira e também interviu em maus unida e tá tem que rapar na mesa né ok me comprando mas tem comprando e também qualificação e da né ok vai ira para tomar bar peixe em marca e pita colia para essa né nessa piramata né ea hau ema ida nebe e que ia preixão ah bele contribui ba e tem ba serviço e dané a hanessam hau bele hanessam hanuri ou educa e estudante sira ea escola e dané nebe ema e da bolsina agora de tal precisa ea ema a tu recruta hude e a serviço ea escola e dané e nessa ofro de dica simples me be e dané maka itenei pais são teni peixão teni peixão maka ita tuha no nem galera se ita aplica barra educação itenei peixão maka E da última, quando vai ter experiência, não é que eu já mencionei ter experiência. Há experiência de Bema, quando a gente está na escola desde dezembro. Quando a gente está na formação, quando a gente está assistente de língua, quando a gente está na escola, eu já curso LELE, por exemplo. Então, se você já menciona, a gente tem experiência, então... Mas, quando você já teve experiência, você já teve experiência e já teve experiência, que a gente tem experiência, que a gente está na escola, é isso que a gente está na escola. Ok? é uma imã. Então, pessoal, o que vocês estão me entender de que vocês aprendem a todos os vídeos, e vocês vão para o que vocês vão me entrevista. Então, me deixo de preparar a entrevista para vocês, para o serviço, para o serviço. Boa sorte para você. Então, muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.